E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Kinhoz, e estamos mais uma vez com Lego Batman Beyond Gotham. E aqui junto comigo, como sempre, está o Alan Mio. Eeeeee! Se novo aqui no Batman. É isso aí, então vamos lá. Cortou então. Vamos carregar. E vamos lá, vamos ver como vai ser hoje. Sim. A gente estava assistindo alguns, alguns vídeos de Gartic. Né? Aham. Fora que, fora Gartic a gente postou mais, né? Qual que é aquele que a gente postou também? Box? Box Riot. Box Riot? Box Riot, aquele de arminha lá. Ah, isso. Jogo bom aqui lá, hein? Toys, jogos, jogos, sei lá o que. Como você sabe, a gente parou aqui, né Alan? Paramos aqui, tem que apertar F2, senão não entra. Então vamos apertar aqui, pulando, deixa eu apertar também. É, flash. Vai lá com a flash. Tá, eu vou ter que... Vamos pegar tudo aqui, né? E como sempre, vamos tentar de novo. Minha câmera sente ruim aqui, né? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Esses do carinha lá. Ai, eu vou cair. Quebrar tudo. Pra ganhar dinheiro, eu vou cair. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. As batalhas somem. O que? As pecinhas, porra. Sabia não. Tava quebrando aqui, nem duro aqui. Tem que quebrar, mas tem que pegar ó. Se a mesa não quer quebrar Bora Eita Não tem nada aqui Eu tô aqui em cima Eita Você sabe que a gente tá no espaço agora Não é, não sei o que vai fazer Ah, não é com esse aqui Calma aí, tem muitas coisas aqui Vai pegando aí Vou fazer o nosso trabalho Desce, sabe? Não tem nada aqui Que bom Ué, não quer mexer de um lugar pro outro Vai pro lado Não sei como fazer o negócio Não sei Parece uma porta trancada Deve haver Deixa eu ver Essa porta parece que tá trancada Deve haver um sistema de acionamento manual por aqui em algum lugar Tá bom Feche ali do lado Tá indo aí agora Não, tá quebrando tudo né Vai quebrando aí Ah, vamos fecha aqui em cima Vamos fechar um saldo aqui Vamos fecha e sobe aí Vou fazer o meu trabalho com tudo isso Dá com licença Peças aqui Ela é muito rápida Tô fazendo uma O que que eu tô fazendo? Legal que eles fizessem a homenagem aqui né A homenagem é o que? Pra Mulher Maravilha Ah, aqui é um negocinho É, da música Pronto, agora já acabou o trabalho aqui Agora é só Rebrar algumas coisas aí né É, tá pontuando aqui Ah, essas bolinhas azuis pra seguir Ah, cara, cara Vou botar aqui Aí Negócio aqui Sai da frente Olha, abri alguma coisa aqui O que que é esse negócio todo? Pra montar alguma coisa Olha, abri alguma coisa O que que eu fiz aqui? Tem, escantei Ah O que que faz com isso aqui? Ah, tá Quebrei Eu acho que eu já tô quebrando tudo aqui também É, o que sobrar é o que a gente tem que fazer Sim Achei alguma coisa Você já subiu aqui já? Já Já Você tá vazio aí já não fez Nossa, ele limpou tudo, ó Só não tem nada Uhul Yeah Yeah Mulher Maravilha Foi mal Foi mal. Legal hein, preciso nem mexer. Vamos embora. Acho que quebrou tudo já. Ah não, falta esse aqui. Não, não, falta aquele ali também. Droga. Esse aqui também tá aqui. Esse aqui também. Não, 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 não. Vou quebrar o que tá na frente. Esse espaço aí não ajuda, né? Não, eu quero que eles não são um negócio artificial. Ah, você não quebrou nada ali, deixou tudo ali. Olha, tá rotando essa câmera aqui, ó. Eu não consigo quebrar. Olha, peguei, para. Nossa, falta aqui. Falta? Tá rotando alguma coisa? Tá debaixo. Não. Não. Tem nada lá. Ali, ó. Onde? O que que é ali? Em cima. Só para lá em cima eu não consigo. Não tem nada que conectar para chegar até aí. Pelo menos eu. Perdemos a metade do nosso dinheiro. Eu tenho alguma coisa para jogar ali. Não. O Flash não ganha nada para usar para destruir assim, né? Para jogar. Não. 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 O que é essa bolinha? Será que pega? Não sei. Olha o... Bandinho. Falando. E aqui? Mota espacial. Não vou. Não consigo. Acabou? Já. Essa bolinha azul. É para seguir. Quero o Flash. Agora. Falou. Exibido. Como eu consegui? Eu cheguei. Exibido. Não sou exibido. Eu sou Flash. Vai ter bastante coisa para a gente captar ainda. Sim. Vai demorar muito. Ah, tem que fazer alguma coisa ali, ó. Só que pega tudo mesmo. Se eu arrassar, você vai com o Flash para pegar, né? Acho que eu vou mudar para o... Androide. Mudar mais um. Não. Nossa, que androide, velho. Se pode. Não, geladeira não, cara. Tem um, tem um, tem um. Esse aqui. Ai. 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 Ai, o que, ó. Quase me matou aqui. Ah, tem que ser Mulher Maravilha. Só apertar 5 uma vez só. O seu, né? Ah, o meu. O meu é. Acho que o Flash só vai ficar isso aqui rapidão, ó. Estou quebrando essas coisas aqui. Ah, tá. Vai girando. É, tem esse modo, né? Ah, tá. Ele pode demorar pra ele parar de virar, mano. Nossa, o que foi esse já? Não sei o que ele disse, ó. Fala, quebra isso aqui. Será que ele demora com o Flash Quick? Olha. Olha. Olha só, tem algum portal aqui, ó. Um não. Acho que não. Ah, usa o laço mágico. Quê? Ah, você não usa? Ah, fala... Pra usar pras pessoas falarem o que tá acontecendo. Pega. Pega. Pega antes. Pega antes que sair. Ah, passou. Perdemos o dinheiro. Nossa, um Flash corre tanto que é difícil de controlar. Ó, que rápido, velho. Aqui eu vou fazer assim, ó. Vou ver a distração. Ó, vai sozinho, ó. Não vai? Vai sozinho, meu. Não quer ir pra lá, por quê? Tem pedindo de alguém entrar aqui. Aonde? Ali eu tô. Tem que fazer alguma coisa, né, pô. Você não viu o negócio do Coringa? Tem que fazer um negócio lá, primeiro. Ah, tá. Vai lá e faz, que eu tô fazendo. Não, tem bastante coisa aqui. Eu já catei tudo aqui, velho. Então vem pra cá, que eu vou fazer mais coisa. Ah! Ah, acho que tem um tipo de força. Tô falando. Fazer a limpa aqui então. Fazer a limpa, entendi. Oi! Lá vai o Flash! Giratória! Giratória! Boa! É o que vai lá! Não tem nada pra tô ver aqui, não? Vamos lá. Então vai lá. É que eu não consigo quebrar isso aí não. Vou pegar o Cyborg. Tem umas... Tem mais coisa ali. Com licença. Porra cara, tudo queimou. Foi mal. Fiz por querer. Quase entrei três. Pega tudo, pega tudo. Consegui pegar antes. Deixa eu ver agora. Vou fazer um look agora. É ali ó. Pra cá. Pra cá. Aqui ó. Esse lugar aqui ó. Acho que tem que fazer aqui com... Com coisa. Cadê? Cadê eles? A gente ia por aqui? A gente ia por aqui. Com esse aqui ó. O que tem que fazer mesmo? Acho que ia com esse aqui. Aqui. Vai pra baixo. Eita, toma cuidado. Com licença. Não, tira esse negócio. Para de usar. Não tem nada a ver ó. Então, como faz isso aqui? Com certeza. Ah, já sei. Simbora, vem. Pra lá ó. Parece que ele quer ver. Um pode ver, outro quer atirar. Vai. Aí, grudou. Agora, monta alguma coisa. Isso. Tem que montar um negócio aqui. Tem que montar um negócio aqui pra fazer. Acho que... Acho que é aqui. Tá certo né? Você não sabe o que que é né? Não sei. Ih, perdi. Calma. Embaralha, aí escolhe um. Ae. Na mosca. Tem que pensar né? Eu não pensei. Eu vi. Ai, 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 agora usa o cyborg para virar o queen! Assim... Ai, Hulk desmaga. Agora, aí, tem que ir lá, agora quebrar o negócio. É, se morri. Deu três. E agora? To louco, por quê, não tem isso? E pra lá, cara. Ah não, quebrei a porta, foi mal. Quebrei a porta. Foi mal. Não sei porquê ali. Olha no espaço. Olha os dedos. E as bocas. Não tá um de cada vez assim, tipo, a nave chega assim e destrói. Aí o bicho tá fugindo assim e depois vem o com o tralho e destrói. Tá, tal, tal, tal. O que que eu tô falando, né? Que se eu não, ai meu. A gente não chega aqui, atacando-nos. A Calume, aqueça a eles. Eu te odeio, é maravilha. Ah, qual é? Precisa levar pro lado, pessoal. Que tal nos esquentarmos um pouco? Não, não, não. Você ainda não entendeu? Eu só tô esquentando. Hora de vocês queimarem na chama agora. E onde que pensamos? Ele tá fazendo tudo a castilhos com fogo. Dá pra levar você a sério? Tem onde que tem que botar esse cara. Não quis dizer, apaga esse cara. O que que você acha? A gente vai destruir ele mesmo? Não, não tem nenhum distrito daqui. Já tá. Ah, eu consigo proteger. Olha, ele tá indo aí, o carinha aí. Óbvio, o Flash. Nossa, olha só como que a mulher maravilha faz quando o cara tá atacando ela. Eita, tá difícil aqui. Tem um presente ali em cima, não dá pra catar. Vou botar o outro lado. E o Alan está parado. E vai... Destrua essas caixas que estão ali em cima, Alan. Não consigo passar elas. Tem mais uma pra cá. Mas eu não consigo. Soga, aperta o botão pra mirar. Ah, um? Assim. Nossa. Ah, um de... Ó! Tá, beleza. Entendi o que você quis dizer. Rápido, monta. Rápido. Eu vou segurar. Sim. Eu vou tentar achar o máximo dessas coisas. Nossa. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Tem que chegar o negócio ali e apertar o botão. Eu já apertei. Aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Subi em cima. Oi? Eu não consigo. Aperta H. Me defende. Tá. Tá chegando. Você não defendeu. Ah, vou rir. Você tem que me defender. Vai. Aperta H. Segura, apertar. Agora, agora. Tem que ir nessas blus aí, ó. Que blus? Essas blus aqui que estão aprendendo aqui, ó. Ah, tá. Pra cá. Ah, é só segurar, né? Tem que segurar e procurar essas... Um, dois, três. Um, dois, três. Ó. Céu, mega flash. Pode ir você lá. Você tem que proteger, vai. Vai pegando o que tem aí. Nossa, quanto dinheiro. Ah, obrigado por acertar. Queria acertar o cara. Eu sei, mas é uma mão de peça. Essa aqui já acabou já. Vai que ele tá ainda tentando me acertar. Ah, tá. Tá. Você não tá acertando ninguém. Eu sei. Eu tô vendo pela sua televisão, pela sua imagem. Tá pegando o fio. Nossa, quanta peça. Tô pegando. Você tem que acertar, né? Eu sei. É assim, não dá de nada. Ai, 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 ai. É aqui, ó. 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 Meu Deus. Ok. Ah, ah, não. Para. Eu odeio tomar banho. Ah, que pena. Ele parece que está queimando de amor com você. Sério? Você tem orgulho disso que está falando? Paga. Podemos usar o banho de água para passar por esses três troços. Agora tá. Pegar tudo, hein? Obrigado. Foi o maior que eu não consigo ver. Ah. Boa, vai, vai, vai. Ah, é você. Quando você mexe, muda a mira, né? Cuidado de onde tem problema. Calma, calma. Não tem mais, tem mais. Não. Eu acho que era só isso mesmo. É, agora é minha vez. Você não acertou. Eu vou ter que apagar o fogo ali para mim, ó. Já vai. Você tem que apagar o fogo. Não apagou tudo. Não apagou tudo? Ali, ó. Aquela frente ali, naquela peça ali, ó. Esse aí não dá para apagar. Esse aí, esse aí, esse aí. Ai, ó. Valeu. Agora eu consigo. Ai. O laço da verdade. Fale a verdade, peças. Vamos ver, rápido. Sou o Fresh. Sou o cara mais rápido que existe. E eu e o KTi. Né? Tá, e agora? Tá, beleza. Quer dizer que eu luto com a gata e eu vou ser rica aí. Ah, merda. Flash! Flash! Tô um pouco preocupado, mas tudo bem. Que ocupado, velho? Não, você tem que acertar ela. Ai, morri. Pronto. Mate os 10 inimigos. Ah! Nossa, matei um monte aqui, ó. Dinheiro deu para ir? Só de matar esses caras aí, ó. Vem, Tita! Merda, Flash! Não tem, não tem, não tem na imagem. Valeu! Fica no alto, né? Ah, fica mais fácil, né? Não, fica. Fica mais difícil de acertar. Quem que é? Sou eu? Ah, não. É, só que eu não sei onde eu tô. Ah, tá. Achei eu. Meu Deus, tá confuso isso. Eu tenho um espacinho aqui. Eu tenho que... Esse negócio aqui... Deu dinheiro, deu dinheiro, deu dinheiro. Ah, eu consegui. Valeu. Ah, não, 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 não. Vou conseguir. Vou conseguir. Ah, consegui. Ah, eu sou ninja. Merda! Por que você faz isso? Não é para você fazer isso. É, eu tenho que tirar ela. Eu miro a ele e vai sozinho. Tá, mas não era para ele. Não é para você fazer normalmente. Bate todos, bate todos. Olha a gente, velho. A gente tá fazendo tudo. Ah, eu morri até. Fui muito rápido. Bate, 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 bate. Merda! Ai, boa! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu tô bravo. Errou, entregou tudo. Ah, não. Eu tô desbrutado. Eu tô desbrutado. Eu tô desbrutado, então. Você vai ver alguma espacionada? Bem lembrado, precisamos chegar até os controles do olhador. Então, galerinha do YouTube aqui, o Apão. Vamos ficar por aqui. E no próximo episódio nós continuaremos. O que a gente tem que fazer, tem que fazer umas coisas ali. O foguete tá andando. Olha o calma. Subiu o foguete. Sorte que eu sou o... E... Falou, galera. Vamos ficando aqui. Né, Alan? Sim. Obrigada por todo esse vídeo, galera. E se gostaram, dê o seu like. E é isso aí. Até mais, gente. Falou! Falou!